Olá, meu nome é Grazi Dutra e hoje eu trouxe esse produto aqui pra vocês conhecerem. Antes de apresentar, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal pra ele continuar crescendo e você saber de mais dicas, mais modos de utilização, tudo pra complementar e apimentar o relacionamento. Esse daqui é um novo produto, é um mega estante masculino, ele tem efeitos de esquentadias e aí também de pulsações. Já temos a versão dele feminina, que inclusive usam os dois juntos, é sensacional. A versão feminina é a mais vendida hoje de todos os cosméticos sensuais, porque é a mais potente em efeito. Agora temos a versão masculina. Então, como que você vai aplicar? Joga o produto no membro, massageia daqui pra cá, viu gente? No corpo do membro daqui pra cá. Você massageia, deixa o produto penetrar na pele por três minutinhos pra fazer efeito. Também no saco escrotal, também pode passar. Evite essa região. Depois que ficou ali três minutinhos na pele, você passa um lubrificante, se você quiser, pra deslizar melhor. Aconselho lubrificantes aromáticos ou sem efeito. Porque se você colocar com efeitos, ele pode tirar o efeito desse produto. E o ideal é a pessoa sentir todo o efeito que esse produto traz, que é sensacional. É onde vai potencializar, enrijecer e excitar o homem. Depois que você passou o lubrificante antes da introdução, você pode fazer a massagem de chuveirinho, que é essa que já ensinei em outras oportunidades no canal. E também o espremedor de laranja, aquela que consiste nessa massagem bem aqui em cima. Então, feito isso, esse homem vai ficar com muita vontade. Aí sim, a hora que o produto começou a esquentar e a esfriar, você está trabalhando na massagem. A hora que ele começar a vibrar, que ele vai vibrar em torno de 20, 25 minutinhos. Aí é a hora da penetração. Satisfação total, tá bom? Se você gostou dessa dica, quer deixar esse homem com mais vontade, esse é o produto certo. E deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.